Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu tô aqui bem rapidinho pra comentar uma coisa pra você que já é coach ou que está se tornando coach. Existe um vídeo no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o link, olha depois, não olha agora, por favor, que é um vídeo onde a Tata Werneck entrevista um coach, tá? Eu nem vou falar o nome dele pra não gerar polêmica. O que eu quero te mostrar? Eu quero que você entenda que as perguntas que ela faz, as brincadeiras que ela faz, são as perguntas e brincadeiras que muita gente gostaria de fazer. E muita gente pensa, até porque o que ela faz ali é isso, ela demonstra a voz do povo. Então ela fala coisas como, tá, mas vem cá, pra ser um coach tem que ter, obrigatoriamente, ter sido alguém que não deu certo na vida. Por que você virou coach se você nunca chegou em algum lugar? Ou seja, aquelas perguntas que, sinceramente, as pessoas fazem. As pessoas pensam, eu pensei sobre elas, as pessoas me perguntam, mas, olha, mas vem cá, tu ajuda sobre relacionamento, emagrecimento, carreira, que formação tu tem pra ajudar sobre tudo isso? Como é que tu pode ajudar a emagrecer e ajudar o cara a ganhar mais dinheiro? Que relação é essa? Que picaretagem é essa? Eu já ouvi isso na minha vida. E eu concordo com a pessoa, imagina alguém que ajuda a emagrecer e ajuda a ganhar dinheiro. Só que eles não entendem que é um método, é igual yoga. Yoga pode te ajudar a melhorar a tua saúde, a melhorar teu casamento, a melhorar qualquer coisa. Porque yoga é um método e você usa ali o que você quiser. Então é muito legal a entrevista da Tata Werneck com o coach. Primeiro porque ela faz uma pergunta em cima da outra. Então ela mete pergunta, entendeu? Fulano isso, fulano aqui, fulano aquele outro. E ele não consegue nem responder. Sabe por quê? Porque o método dele, o modo dele trabalhar é um modo mais zen. Então ela pergunta assim, ok, eu já entendi que você vai me levar ao ponto B, mas que ponto B é esse? Ele diz assim, ah, mas o ponto B é o que você quiser. Ela diz, mas eu não sei o que eu quero. Ele diz, ah, então eu não posso te ajudar. Não, não é essa afirmação. Então é, nós vamos descobrir junto o que você quer, começando pelo que você não quer. Ok, você não sabe quanto você quer ter dinheiro? Não, eu não sei. Mas você quer ser pobre? Não, pobre eu não quero ser. Então quanto tem que ter para não ser pobre? Ah, uns 20 mil. Então ok, já temos uma saída, vamos caminhando. Então é muito interessante que você olhe essa entrevista que vai estar aqui embaixo no link, para você entender como que ela faz perguntas e perguntas que ela não dá tempo para ele responder. E é assim que vai funcionar na tua vida. Vai estar no elevador, o cara pergunta, cara, quanto tempo tu tá? Beleza, olha só e diz, mas o que tu tá fazendo na vida? Ah, eu sou coach. Coach? Como assim coach? O que que tu faz? Não, é que eu ajudo pessoas a vencer na vida. Isso não é nada. O que que tu faz? Não, é que eu tiro pessoas do ponto A e levo ao ponto B. O que que é isso, gente? Isso não é nada. O que que tu faz? Eu sou coach, especialista em relacionamentos e eu ajudo pessoas, ajudo a salvar casamentos. Ajudo pessoas que querem com o namorado. Nossa, entendi. Eu sou um coach especialista em negócios digitais e eu ajudo pequenas empresas que querem vir na internet. Show de bola, perfeito. Sou coach financeiro e eu ajudo pessoas endividadas a sair das dívidas. Pronto. Por que do ponto A ao ponto B, tirando objeção, o que é isso? Sabe? Isso é coisa de escolinha, que tu ensina pra uma criança. Tu acha que alguém vai comprar por 5 mil reais o processo de tu falar isso no elevador? Então você precisa estar preparado para as pessoas te perguntarem. A pessoa passou por te na rua, falou, o que que tu tá fazendo? Sou coach. E como é que é isso aí? Pronto. Tem algo pra dar pra ele, tem um livro, tem alguma coisa. Diz pra ele, cara, coach é isso aqui. Coach é aquilo que a gente não conseguia fazer e tal. Tenha esse seu discurso pronto. Tem vídeo, tem texto, tem imagem, tem livro, tem tudo, tá? Então olha a entrevista que você vai entender. Não fala mais pra que você consiga olhar e você veja. Não tem nada de errado ali. O cara sai super bem. Só que o método dele, o perfil dele é uma coisa mais zen. Ele não é aquele cara que sabe que tá respondendo e tal. Tanto que ela pergunta várias vezes a mesma coisa e ela insiste porque ela viu que ali é o ponto de não saber responder. E você vai ver que são as dúvidas que as pessoas têm no geral, tá bom? Espero que você curta o vídeo que vai ser muito legal e acompanhe o nosso canal. Curta aí, comente se você quiser, tá bom? Grande abraço!